Seja qual for a causa pela qual você fará comigo essa campanha, eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo, você alcançará sua vitória, alcançará sua bênção, seja ela na sua vida sentimental, profissional ou espiritual, você alcançará o favor de Deus e voltará aqui para agradecer e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, com o seu depoimento de vitória, de conquista. Essa será uma campanha diferente de todas que você já experimentou, porque essa campanha será uma campanha contínua, de forma que, mesmo depois dela ter começado, você poderá iniciá-la e fazer quando você puder e quiser. Basta obedecer a esse princípio. Ao iniciar essa campanha, comprometa-se com Deus em fazer a campanha toda e apresentar diante de Deus a sua causa e aqui nos comentários. E faça aquilo que você prometeu a Deus. Se você se comprometer em fazer os 21 dias de campanha, não pare até completar os 21 dias. Não importa se você perder um dia, você retoma no dia seguinte e continua até completar os 21 dias. E ao receber a sua bênção, deixe seu testemunho aqui nos comentários. E eu vou te dar uma direção da parte de Deus para que você possa experimentar um milagre na sua vida. separe esses 30 minutos para Deus, se possível, sem nada que possa te distrair. Se possível, faça pela manhã. Medite sobre os versículos do Salmo 91 e nas palavras desta oração. E repita essas palavras dizendo, Senhor, cumpra em mim e na minha vida as promessas deste Salmo e desta oração, pois eu quero muito testemunhar o meu milagre para a Tua honra e glória. Amém. Vamos começar a campanha. Não existe problema maior que a capacidade de Deus resolver. Não existe luta que possa superar a capacidade de Deus lhe dar estratégias para vencer. E conforme nos ensinou Jesus na parábola do filho pródigo, Deus é um Pai que por maior que seja a ofensa sofrida, Ele está sempre disposto a oferecer o seu perdão e o novo recomeço. E mesmo em meio a uma grande batalha, diante de uma tormenta, é possível encontrar paz e refúgio debaixo da proteção do nosso Deus. E não existe uma oração mais poderosa do que aquela que é feita em lágrimas, com um coração aflito, quebrantado e sincero, especialmente quando essa oração é amparada e alicerçada na Palavra de Deus. Por isso eu te convido a meditar e orar comigo nas palavras do Salmo 91. Esse Salmo tão conhecido, que traz verdadeiras ferramentas, estratégias, instrumentos para que nós possamos realmente praticar a nossa fé e fazer com que essa fé trabalhe em nosso favor. Fazer com que essa fé possa destravar as coisas que estão emperradas no nosso caminho, livrar-nos daquilo que é mal, daquilo que nos ataca, abrir os nossos caminhos e acima de tudo, andar na direção que Deus vai nos mostrar. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Vivemos um tempo em que é difícil encontrar alguém em quem a gente possa confiar. Talvez você já tenha confiado em pessoas que traíram a sua confiança. Talvez você tenha acreditado em promessas que ficaram sendo apenas promessas. Talvez você hoje esteja procurando resolver um problema que foi deixado por alguém em quem você confiou. Então, vivemos um tempo difícil de confiar. Vivemos um tempo difícil de encontrar uma pessoa a qual nós possamos depositar a nossa fé, a nossa esperança. E é por isso que eu convido você a olhar para as palavras das Sagradas Escrituras e confiar em Deus que é digno de toda confiança. Esse Deus é alguém em quem você pode entregar a sua vida. Alguém em quem você pode acreditar. Alguém em quem você pode confiar. E você pode também descansar. Porque você pode encontrar nesse Deus refúgio e uma fortaleza. Uma fortaleza que te protege dos ataques. Uma fortaleza que coloca você num lugar seguro. Onde você pode se livrar das armadilhas, das investidas, da perseguição. Esse Deus é aquele que diz nesse mesmo salmo, ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Porque há muitas pessoas espalhando maldades. Ali na esquina mesmo é possível cair numa armadilha. Então nós precisamos de livramento. Livramento para o nosso dia a dia. Para nós e para aqueles que amamos. Porque o inimigo é covarde, é traiçoeiro. E ele não está nem um pouco a fim de distrair-se com coisas que simplesmente venham se tornar pequenos empecilhos na sua vida. Não, não. O inimigo quer realmente te derrubar. E se for preciso atacar pessoas que você ama, ele é capaz de fazê-lo. Por isso precisamos dessa proteção e desse livramento, daquele que nos livra do laço, do caçador e do veneno mortal. Ele nos livra da infâmia, das mentiras, da inveja, da perseguição. De tudo aquilo que se opõe a nós e que tenta barrar o nosso caminho. Ah, esse Deus é alguém em quem você pode confiar, porque ele vai livrar você. Ele vai te dar também abrigo, porque ele o cobrirá com as suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Esse Deus, ele vem como num dia de tempestade, quando a galinha abre as suas asas e recolhe embaixo delas os seus pintinhos, como uma mãe que protege. Assim é esse Deus. Assim é o nosso Pai, ele o cobrirá com as suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade será o seu escudo protetor. Contra todas as setas da maldade, contra todos os dardos inflamados do maligno, contra todas as armadilhas do inimigo, esse Deus será o seu escudo protetor. E você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia. Você poderá ter uma noite tranquila. Você poderá repousar e descansar. Dormir o sono dos justos e nada, absolutamente nada vai te atingir. Nenhuma flecha que voa de dia como algo que vem a nós tirar a paz, a tranquilidade. Não. Quando você está debaixo da proteção desse Deus, nada disso poderá te deter. Nada poderá te parar. Os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos haverão de se realizar, ainda que venha situações contrárias. Nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você seguirá em frente. Você vencerá as etapas. Você não ficará prostrado diante do caminho. Você vai levantar a cabeça e vai seguir. Porque esse Deus está contigo. Esse Deus te protege. Esse Deus te livra. Ele te segura. Ele te direciona. Pelos lugares por onde você poderá passar e avançar e conquistar. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Porque os ímpios terão o que merecem. Eles não sairão impune como escapam da justiça terrena. Eles não conseguirão comprar o juízo de Deus porque este não está à venda. E a seu tempo essa justiça se cumprirá. Quanto a você, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque existe uma proteção sobre a sua casa. Existe uma proteção sobre a sua vida. Deus é quem te protege. Te livra. E te conduz em triunfo. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito. Para que o protejam em todos os seus caminhos. A palavra nos garante que anjos são espíritos ministradores. A serviço dos que herdarão a salvação. Anjos são instrumentos de Deus. Para nos dar livramento. Para cuidar de nós e dos nossos. Tenha certeza. Quando você decidiu caminhar com Deus. Esse Deus preparou uma escolta angelical para você. Porque a palavra do Senhor nos diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra. Então, você poderá ter a certeza de que está guardado. Não somente você, mas a sua casa, os seus bens, as pessoas que você ama. Porque esse Deus cuida dos seus. Com as mãos, eles o segurarão. Para que você não tropece em alguma pedra. E tenha certeza que você encontrará pedras no caminho. No nosso caminhar, em direção à conquista. Muitas pedras, muitas pedras, talvez, sejam lançadas diante de nós. Mas você não vai sucumbir diante delas. Você vai continuar avançando. E você vai, sim, conquistar os seus planos, os seus sonhos, os seus ideais. Para que assim o nome de Jesus venha a ser exaltado e glorificado em sua vida. E no momento de distração, quando você, sem saber, estiver diante de situações de perigo, de armadilha, de coisas que possam tentar te parar. Deus não irá permitir. Ele já deu ordem aos anjos. Para que te protejam. Você pisará o leão e a cobra. Pisoteará o leão forte e a semente. Por mais forte e valente que seja aquele que se opõe a você. Saiba que existe alguém infinitamente mais forte e valente que o seu opositor, o seu inimigo. Esse alguém é o Senhor dos Exércitos. O nosso General. Aquele que não perdeu nenhuma guerra, nenhuma batalha. Aquele que saiu vencendo para vencer. Aquele que vence todas as batalhas. Ele está à frente, guardando o seu caminho, cuidando de você. E garantindo que você consiga avançar. Garantindo que você consiga se desviar do mal. Garantindo que você não fique prostrado e parado pelo caminho. Porque a glória do Senhor haverá de se manifestar na sua conquista, na sua vitória. Naquilo que vai acontecer de grandioso, maravilhoso na sua vida. Porque você confiou em Deus. Porque você entregou o seu caminho a Ele. Esse Deus te guarda, te protege. Te ajuda a avançar e vencer. Porque Ele me ama. Eu o resgatarei. Eu o protegerei. Quando você colocou a sua vida no altar de Deus. Quando você buscou socorro em Deus. Quando você confiou a sua vida a Ele. Você pode saber que esse Deus te ama. Mas não com um amor limitado. Um amor condicionado. Não. Esse Deus te ama. Com amor eterno. Incondicional. Ama de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas tenha a vida eterna. Porque Deus te ama. Ele poderá resgatar você. Proteger você. Pois você conhece o nome desse Deus. O nome que está sobre todo o nome. E Ele diz. Ele clamará a mim. E eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com Ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Os dias de deserto passarão. Os dias de adversidade ficarão para trás. A luta será vencida. Porque Deus está com você. Deus está do teu lado. E Deus pode te conduzir à vitória. Porque Ele quer que você vença. Ele quer que você avance. Ele quer que você possa testemunhar. As maravilhas que Ele operou na sua vida. Não é hora de parar. E ficar olhando para trás. É hora de olhar para a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos mostra homens e mulheres. Que um dia também estiveram diante de grandes afrontas. De humilhações. De desafios. Obstáculos. Alguns foram lançados na prisão. Outros na miséria. Mas a todos esses o Senhor honrou. A todos esses o Senhor tomou pela sua mão. E os conduziu. Os fortaleceu. Andou com eles. Deu livramento. E os exaltou. Hoje você pode estar vivendo uma grande batalha. Uma grande luta. E talvez tudo aquilo que o inimigo queira. É que você se concentre na dificuldade. No problema. Mas o nosso Deus é alguém que convida você a olhar para o alto. E se lembrar que Ele não está em crise. Que Ele continua poderoso. Reinando. Soberano. Majestoso. Ele está sentado no seu alto. E sublime trono. E Ele é poderoso para conduzir você a vitória. Poderoso para retirar todas as pedras do seu caminho. Poderoso para perdoar todo o seu pecado. Poderoso para ajudar você a recomeçar. A reconstruir a sua vida. Reescrever a sua história. E a sua história terá um capítulo de sucesso. De vitória. Assim foi com todos aqueles que acreditaram e confiaram nele. Assim foi com homens e mulheres como você. Com limitações. Fragilidades. Pecadores. Homens e mulheres. Tão incapacitados e tão limitados quanto você. Mas confiaram naquele que é poderoso. E esse que é poderoso os conduziu ao triunfo. A vitória. Quebrou os ferrolhos. As portas. Derrubou as muralhas. Exaltou aqueles que foram humilhados. Reis vieram abaixos. E aqueles que antes foram feitos escravos. Tornaram-se homens livres. Governadores e soberanos. Porque Deus. É um Deus que. Para envergonhar os fortes. Ele exalta os fracos. Para envergonhar os sábios. Ele dá sabedoria àqueles que nada podem. Esse Deus. É um Deus. Que faz justamente. Aquilo que você precisa. Para que você possa vencer. E glorificar o nome dele. Não há um capítulo na Bíblia. Que possa esboçar. Uma derrota desse Deus. A todas as batalhas e guerras. Ele venceu. E todos que o serviram. Também venceram com ele. Também tiveram suas vitórias. Por isso você pode confiar e acreditar. Esse Deus. Ele está com você. Por mais que pareça que as coisas estão escuras. Por mais que pareça que as coisas estão difíceis. Num determinado momento. Quando ele assina um decreto. Quando ele determina que algo aconteça. Uma palavra é liberada. Os caminhos se abrem. E os poderosos se curvam diante dele. E tem que obedecer a ele. São inúmeros os testemunhos. De pessoas que estavam à beira do precipício. E foram arrancadas de lá. Para viver em glória. São inúmeros os testemunhos. São inúmeros os testemunhos de pessoas que venceram a morte. Venceram as enfermidades. Reconstruíram os seus lares. Os seus negócios. E venceram confiando na provisão. Na graça. Na misericórdia de Deus. Confie em Deus. Acredite que Deus te ama. E pode fazer milagre ainda hoje na sua vida. Confie em Deus. Não deixe as adversidades roubar a sua fé. A sua esperança. Acredite. Você poderá vencer. Você poderá conquistar. Você poderá ver a sua família diante do altar de Deus. Porque isso é um plano dele. É um desejo dele. A abençoar as famílias da terra. Conduzi-las à salvação. Talvez agora. Você não tenha muitas forças. Talvez os fracassos. As lutas te fizeram. Perder o ânimo. A alegria. Mas Deus. Nesse momento. Vai renovar as suas forças. Vai trazer um novo vigor. Porque ele é aquele que faz forte, alcançado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Seja qual for a luta. A dor. No final de tudo. Você verá que. O que realmente importa nessa vida. É a que está por vir. Foi essa a principal razão pela qual Cristo entregou sua vida na cruz. Pela remissão dos nossos pecados. Que constituíam uma separação entre nós e o nosso Deus. Mas com o sacrifício de Cristo na cruz. Com aquele sangue inocente que lá foi derramado. Ele nos comprou para Deus. Pagou a nossa dívida para com Deus. E nos libertou. Para assim nos conduzir a vida eterna. E é aqui no último versículo desse Salmo 91. Que nós encontramos o grande propósito de Deus. Para mim. Para você. E para todos aqueles por quem Cristo morreu na cruz. Vida longa eu lhe darei. E lhe mostrarei a minha salvação. Deus maravilhoso. Há pessoas agora orando, clamando. Pedindo por um milagre. Pedindo pelo livramento. Pela proteção. Pela cura. Pela libertação. Pedindo uma nova oportunidade. Pedindo que os caminhos se abram. Pedindo que o céu se abra sobre elas. Eu te peço, meu Deus. Estenda a tua mão. Acalma. Conforta. Ampara cada coração. Que cada pessoa, orando com fé esta oração. Possa se sentir acariciada pelo teu Espírito Santo. Amparada pelas tuas mãos. Que cada pessoa possa sentir a tua presença. Num doce e gentil abraço. De um pai que ama. E que cuida dos filhos e filhas. Enquanto eles estão peregrinando por essa terra. Por esse mundo. Senhor, faça isso agora. Que cada pessoa possa realmente sentir o teu toque. O teu cuidado. Que cada pessoa possa sentir abrigada no esconderijo do Altíssimo. Que cada pessoa possa se sentir debaixo das suas asas. E assim sentir-se segura, amparada e protegida. E que o Senhor possa liberar milagres. Que o Senhor possa operar maravilhas. Que o Senhor possa fazer algo tão grande em cada uma dessas vidas. Que elas não se contenham. E que elas saiam contando para todo o mundo. Que grandes coisas o Senhor fez por elas. Que o Senhor as resgatou. Que o Senhor as curou. As libertou. Restaurou a sua vida, os seus lares. E assim, o nome de Jesus haverá de ser exaltado, glorificado e honrado. Porque a Ele toda honra, toda glória. Foi Ele quem se entregou como sacrifício perfeito naquela cruz. Para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Para que nós pudéssemos glorificar, adorar esse Deus maravilhoso. Meu Deus, ajude cada uma dessas pessoas a fazer esta oração. Orando por pelo menos 21 dias, depositando a sua fé, confiando naquilo que o Senhor prometeu a cada um de nós. Que o Senhor ouve a oração do justo. O Senhor resiste ao soberbo, mas concede graça aos humildes. E nós, humildemente, nos colocamos nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor nos guarde. E que o Senhor nos conduza à vida eterna. Assim, te pedimos. Amém. Obrigado, Senhor. Por favor, ao fazer esta oração, creia que Deus estará respondendo esta oração. Porque tudo que foi orado é dentro da palavra e da vontade de Deus. Reparta esta oração com mais pessoas. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E ore, ore com fé. E o Senhor vai te dar vitória. Recebendo esta vitória, testemunhe aqui. E também aproveite para deixar o seu pedido de oração nos comentários. Porque nós vamos estar orando. E formando uma grande corrente de fé e esperança. E assim, Deus fará maravilhas no nosso meio. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Amém.